A loja Horas não tá com a promoção no FIFA 17, pra você que ainda não comprou, mano, corre lá, tem promoção pra todas as plataformas. Mas tem que ser ligeiro que é as últimas unidades, hein? Primeiro link na descrição, você entra na loja, usa o cupom NANDOLEC que você também ganha mais um descontinho lá, valeu? E aí, câmera do YouTube, tudo tranquilo pra mais um vídeo aqui de PES 2017, a nossa Master Liga. Vamo que vamo, vamo que vamo, Master Liga, que bonitamente, né, meu? A gente perdeu pro Botafogo, perdeu não, empatou 0x0 com o Botafogo no episódio passado e, cara, agora sim começa a pré-Libertadores, né? Não é pré-Libertadores, essa aqui já é a Libertadores. A gente vai jogar Libertadores, então, primeira rodada, campeonato que é Sudamericano, tá o nome ali, é Sudamericano, né? Que é a Libertadores. Bom, o meu cara comenta, por que você não coloca pet pra jogar a Libertadores? Por que, mano, eu não achei nenhum pet que me agrade totalmente ainda, tô esperando aparecer um pet legal pra mim colocar, então, por enquanto, eu ainda não vou colocar, tá? É, vamo lá, vamo jogar esse aqui, o jogo é contra o Car... não sei o nome, não sei o nome, mas, ó, pra vocês dão uma olhada como é que tá aqui. Cadê, cadê, cadê? Onde é que vem aqui, mano? Aqui, informações do time. É, não, que informações do time? Informação da competição, né? Vamo achar aqui, ó, cadê? Pera aí, deixa eu achar a nossa competição aqui. A Liga Sul, ah, não tem aqui, mano, a Liga Sul-Americana. Ai, que merda, hein? Querendo ver as informações da Libertadores, não tem aqui, mas beleza. Vamo avançar, então. A gente tem o jogo contra o Keremoto, será quem que é? É um time da Libertadores, a gente tem que jogar. Primeira fase, fase de grupo ali, torneio sul-americano. É Kertemoyo o nome do time, rapaz, vem de casa, bonitamente. Estreia na Copa Bridgestone, não é Bridgestone aqui, porque não tá licenciada, mas é a Copa Liberta, né? Deixa eu colocar a nossa defesa, que vai ser a nova defesa titular aqui. Cadê ele? Leandro Castan, e não vai ser o Iago, vai ser o Antônio Carlos, que vem rendendo mais. Aqui a gente vai colocar o menino Pauleta, ou Pauleta deixa ele ali, mano? Não sei se eu coloco o Pauleta no lugar do Danilo, acho que sim, né? Paulinho tem que ser Paulinho, Paulinho titular, né? Jogar a Liberta mais uma vez, camisa no timão. Colocar o Giovanni Augusto aqui no meio, o Danilo aqui. O Ganso, vamo ver se o Ganso machucou. O Ganso estreou na rodada passada e machucou. Vamo ver, ah não, machucou não, tá bem pro jogo, então vai jogar. Ganso, Giovanni Augusto e Marloni, vou deixar o Marquinhos Gabriel hoje no banco. E, bom, bora sim pro jogo. Bora sim, deixa eu ver se tem alguém no banco que eu quero colocar aqui pra levar pro... Não, é isso mesmo, vamo assim. Vamo embora, moleca, é pro jogo partiu! Bora! A nossa estreia na Copa Libertadores, jogo em casa. Vamo lá, molecada, vamo lá, deixa o seu like. Eu quero 600 likes nesse vídeo pra nossa estreia aqui na Copa Libertadores. Eu acho que o nosso elenco dá pra bater campeão na Libertadores. Vamo ter que trabalhar muito pra deixar entrosado esse time. Precisa aprender como é que joga o Ganso, aprender como é que joga o Castan, o Paulinho. Porque as nossas três contratações no time titular foram mudadas quatro peças no time titular. Então, quatro, quase a metade do time foi... Não é a metade, mas é assim, acho que uns 40%, 30% do time foi mudado, né? Mudou a nossa dupla de zaga. Não é mais nem o Iago, nem o Bob Bueno. Eu coloquei o Antônio Carlos e coloquei o Leandro Castan. De volante saiu o Danilo Barbosa, o garoto. Coloquei o Paulinho, que é mais experiente pra se jogar Libertadores. E ali no meio, o Ganso com o miolo do campo ali. A criação, né? O setor ofensivo de criação é o Ganso que vai fazer essa criação. E acho que é isso, é isso que a gente mudou. Bom, bora lá, mano. Estreia na Libertadores a gente precisa vencer. Vamo que vamo com o barato é louco. Poucas ideias, hoje aqui é Corinthians, dia de maldade na Libertadores estreia. Bora, moleque. Olha o Ganso aí, camisa 10. Vamo bora. E rapaz, os malucos chegando pela primeira vez. Chegaaaaram. Que perigo, eu não vi aonde tava a bola ali. Fiquei esperando ver o que ia acontecer. Não tinha muito o que fazer. O cara sumiu com a bola, teve uma hora ali. Vem ver? Os malucos segurou a bola, trouxe a bola pra lá. E ali segurou no corpo. Pã, nossa, esse escanteio salvou na hora o Antônio Carlos ali. Quase, a primeira chegada foi do adversário. E vamo lá, cara. Vamo ver, vamo ver. Vem bagunça na área. Vem bagunça na nossa área. Levantou. Passou, foi por todo mundo, hein, campeão. Será que vai sobrar com eles ainda? Acho que vai sobrar com eles ainda. Ah, miserável. Vai sobrar mesmo. Vai sobrar com eles ainda. Olha essa bola ali dentro. Que perigo. Sobrou. Fez o que quis. Tira, tira. Bateu. Sobrou. Não é possível. Tá impedido, não tá? Não tá impedido. Ah, pelo amor de Deus. 1x0 pros homens. 1x0 pros homens. Estreia na Libertadores. Melada. Primeiros minutos do jogo, a gente toma esse gol. Bobo, bobo, bobo ali, ó. Eu achei que tava impedido na hora, mas não tava, não. Realmente não tava. 1x0 pros malucos. Vamos sofrer. Será na Libertadores, velho? Caramba. Bora, moleque. Os malucos. O juiz deu pênalti. O juiz deu pênalti, cara. O juiz deu pênalti. Ué. Não tô entendendo. E deu amarelo pra quem? Pro Wendel. Ah, velho. O juiz deu pênalti, mano. Nem sei como é que eu fiz esse pênalti. Mano, olha isso, velho. Que bizarro. Que bizarro esse pênalti marcado. Meteram a mão no Corinthians, rapaz. Ah, não acredito. Roubaram a gente. Mas vamos lá, vamos lá, o maluquinho. Nossa. Não vou nem falar nada. Não vou nem falar nada. Vou ficar no mudinho agora. Olha o pênalti aí. Olha o pênalti vagabundo, velho. Vagabundo. Pênalti vagabundo. Que juiz vagabundo deu pra nós. Deu pra eles, né? Olha lá que beleza. Bacana, moleque. 2x0 pra eles. Só no primeiro tempo. E 17 minutos só de jogo. Já tá 2x0 com o juizão. Ajudando pra caramba, juizão. Ah, velho. Acabou. Acabou o primeiro tempo. 2x0 pros malucos. Cara, o time não encaixa, velho. É, eu tô falando. Vai precisar de tempo pra isso aqui organizar. Não vai ser assim da noite pro dia. Que vão começar. Nunca jogaram junto. Vai começar a jogar bem, né? Mas deixa eu ver o que eu vou fazer pra mudar esse resultado. O Romero não é o mesmo não do ano passado, viu? Não é o mesmo na temporada passada. Vou tirar o Marloni. Deixa eu ver. Vou meter o William Potch. Vou dar chance com o William Potch. Vamos fazer uma coisa diferente, cara. A gente precisa inventar. Precisa inovar aqui pra ver o que acontece. Vamos dar chance pro William Potch. Que tem o Marquinhos e o Gabriel no banco também. Daqui a pouco eu meto ele no jogo. E vamos lá, molecada. Pelo amor de Deus, cara. O Estréia aqui perdendo 2x0. Ó, vamos. Isso. Vambora pra cima. Vambora, Wendel. Vai, Wendel. Acelera, Wendel. Vai. Começa do segundo tempo. Quem sabe agora o Wendel com a bola dominada dá o toquinho. Isso. Isso. Olha aí o Ganso. Olha aí o Ganso. Jogadaça bateu. Vamos, Ganso. Acorda o Ganso. É rede do Corinthians. O primeiro. O primeiro goleiro com a camisa do Corinthians. Ganso, velho. Até que enfim, mano. Até que enfim. Primeiro goleiro. A torcida ia começar a pegar no pé. Eu tenho certeza que a molecada ia começar a reclamar do Ganso aqui. Porque ele realmente não tá jogando bem. Mas olha a jogada. E ele chama a resposta. Nossa, que chute, cara. Nossa, que chute. Olha o efeito que ele bateu na bola. Que chute, mano. Ó, ficou olhando. Ó, bateu com um efeito danado. Forte pra caramba na lateral da rede. 2x1. Diminuiu. Vambora. Vambora que temos que empatar e virar esse jogo. Bora. Essa bola na frente. Não acredito. Walter. Salva a noite de tomar o terceiro. Salvou a noite de tomar o terceiro, Walter. E eu vou mexer de novo, cara. Vamos fazer o diferente aqui. Vamos lá. Vamos mexer. Porque, né. O Giovanni Augusto tá muito mal. Toda hora errando o passe. Vou colocar o Guilherme, mano. Vamos mexer o Guilherme. Bora sim. Bora ver o que vai dar aí. Vambora. Vamos mexer no time. Vamos botar os caras pra jogar. Levantamento na trave e no rebote. Tira. A bola sobrou. Vamos ver. Vamos. Acelera. Contra-ataque agora. Contra-ataque. Vai, Léo Batistão. Olha, mano. Tem três. Tá contra três. Tá contra três. Vamos ver. Ainda tá. Isso. Isso. Passa alguém. Passa alguém pra ajudar. Isso. Cheguei. Guilherme. Cruzamento. Olha o Corinthians. Chegou. Romero. Eu tô falando, rapaz. Eu tô falando que tá faltando dele. Ele não tinha feito dele na temporada ainda. O menino mito. Romero. Romero. Desespero. Tá aí, Romero. No desespero ele resolve. No desespero ele acorda. Ele vai e faz. Ele voltou. Ele voltou. Mito Romero. O hashtag ele voltou pra jogar a taça do Léo Batistão. O cara não quis fazer falta ali. Saiu. E aí o Guilherme, mano. Olha o Guilherme que eu tô falando aí. Eu tô falando. Único lance do Guilherme. Primeiro lance ele deixa o cara na cara do gol. Eu tô falando isso. E o Guilherme vai ganhar uma chance de ser titular, cara. Não é possível. Não dá pra deixar o Guilherme no banco, velho. Olha os passos que ele tá dando pros caras. Bora, molecada. Bora que tá tendo de virar ainda. Ah, Juiz. Terminou o jogo logo agora, velho. Acabou o jogo, molecada. 2x2, um empate heróico aqui pelo que a gente apresentou no primeiro tempo. No segundo tempo a gente voltou com tudo. Conseguimos um empate. Romero e Ganso. Ganso e Romero fizeram os gols. Bom, então é isso aí. Vamos avançar, né? Vamos tentar fazer mais um jogo já hoje aqui. Vamos continuar no pique aqui, na picadilha. Eu peço pra você deixar o seu like aí. Vamos tentar bater 600 likes nesse vídeo. Clica nas propagandas que aparecem aí, mano. Por favor, você me ajuda pra caramba fazendo isso. Então, bora lá. Ó, o grupo tá assim. Nossa, o nosso grupo aqui tem o tal do Pokerrilho. É, Kertemoyo e Ayatorra. Será quem quer? É um grupo bem, bem chave ali pra não ir, né? Pra não ir liderar do início ao fim. Mas pra isso a gente precisa vencer. Libertadores não é fácil. Independente do time que esteja jogando, não é fácil jogar Libertadores. Vocês sabem disso. E vamos lá, cara. Eu quero buscar essa Libertadores. Próximo adversário aí, o Pokerrilho. Pera segunda rodada da fase de grupos. Então, vamos lá, né? Vamos lá. Vamos jogar essa segunda rodada sem enrolação logo. E, caramba, velho. A gente pertombou dois gols muito rápido. Por isso que a gente acabou sofrendo ali. Mas eu vou tentar dar mudada aqui agora. Eu vou fazer as coisas certas aqui agora. Por exemplo. Exemplo é bom, né? Por exemplo. O cara aqui. Cadê? Calma aí. Deixa eu colocar rapidão aqui. Paulinho aqui. Gança aqui no meio. Aqui, ó. O Guilherme tá merecendo uma chance titular. Não dá pra deixar o Guilherme fora desse time, cara. Não dá pra deixar ele. Opa, deixa eu colocar ele com meio atacante aqui. Ah, não. Eu vou fazer assim, ó. Olha o que eu vou fazer. Eu jogo o Guilherme lá de segundo atacante. O overall dele sobe. E coloco o Romero aqui do lado com meio direita. O overall dele fica quase na mesma ali. Gança e Marloni. Eu tô em dúvida se eu coloco o Giovanni Augusto ou Marloni, velho. Deixa eu ver o Giovanni Augusto aqui. É, vamos deixar o Marloni ali mesmo. Não, o Giovanni Augusto tem mais qualidade no passe e tal. Qualquer coisa eu pus no segundo tempo. Eu coloco o Marloni. Acho que é isso. A nossa zaga aqui, né. Deixa eu arrumar a nossa zaga. Ô, nossa zaga não tá tão boa assim, não. Eu acho que eu vou deixar o Perales e Iago hoje. Vou dar a chance pros dois. Deixa o Leandro Castanho. Só que o Leandro Castanho não tem como ser reserva, né, mano. Dá pra colocar ali, ó. Leandro Castanho e Perales. Vamos testar essa dupla de zaga aí hoje. Vamos ver o que é que vai dar. E o Paulinho. Opa, esqueci de colocar o Paulinho com meio de ligação. Beleza. Bora pro jogo, molecada. Bora pro jogo sem enrolação. Que eu tô empilhado aqui pra vencer esse segundo jogo. Tem que vencer. Tem que ganhar. É fora de cá, mas tem que ganhar. Romero voltou. Romero fez um gol. Até que enfim estreou na temporada. O Léo Bastão tem um na temporada. O Gans também tem um. O Romero também tem um. Temos três gols na temporada. Um do camisa 10. Um do camisa 9. Um do camisa 11. Então, uma sequência de números ali dando sorte. Agora quem vai fazer o gol hoje é o número 8, será? Número 8. Marloni. Vamos ver. Ali o número dele. Número 8 em sequência, né. Bora, molecada. Bora. Pôquerilho não é um adversário forte, mas é Libertadores como eu disse pra vocês. Libertadores é difícil pacas. Difícil pacas, mano. A gente precisa... Olha o maluco tentando dar toque de coice ali. Olha o toque do Guilherme. Que toque do Guilherme e Léo Batistão. Vamos ver. Vou tentar dar tapa de esquerda. Vai. Isso. Vou ultrapassar Jorge Guilherme. Que passe do Guilherme e Romero. Que jogaram do Romero. Romero. Olha o Ganso. Que golaço. Que golaço é rede. É de quem? É do menino Gil. Vamos muito rapaz. Vamos no set. Giovani Augusto fazendo um gol. Parece gol de Barcelona o time fez ali. E o Guilherme. Eu tô falando que essa é a temporada do Guilherme. Caramba, velho. Eu tirei a 10 dele e parece que tirei o peso do maluco. Começou a jogar. Começou a correr. E olha que passe que jogado. E o Romero. Não. E o tapinha que deu o Romero na bola. Eu falei que ia dar um tapa de esquerda. Veio o tapizinha. Veio o Guilherme. Tocou o Romero. Nossa. Deixou o zagueiro no chão. Coisou. Nossa senhora. Vale muito o seu like, mano. Olha o tapinha que deu o Romero ali, moleque. Olha isso, cara. Ó. Cabeçada do Giovani Augusto. Tá aí. Giovani Augusto. Aí, mano. 1x0 pra nós. Vambora. Vambora que não acabou o jogo. Tá só começando, hein. Boa. Contra-ataque agora. Vai. Contra-ataque. Vai, Romero. Boa. É o Batistão lá do outro lado. Isso. Tocou. Guilherme. No Ganso. Ai, carrinho no Ganso. Levanta, Ganso. Levanta. Não acabou, não. Olha o Batistão. Chegou. O Wendel. Ah, era só levantar com o Romero. Tava no meio da área. Tentei fazer isso. Não deu muito certo ali. Mas beleza, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu tentar esse cruzamento lá no Romero. Olha o Romero sendo puxado lá. Vamos tentar buscar o Romero. Rolou pra trás. Olha o povo. Vai pintar. Sobrou. Que foi? Em cima do zagueiro. A bola pro Ganso ali. Você viu? Ganso e Giovanni Augusto. Tiveram a chance de tocar nela dentro da área. Não deu muito certo. Olha o time funcionando. Nossa. Nossa. Tá muito rápido. Tá muito rápido. Ô, louco juiz. Pelo amor de Deus, cara. Três caras chegou e bateu. Eu vou tocar. Não vou cruzar não. Não sei bater falta. Nossa, que toque besta, hein, Nandão? Pelo amor de Deus. Agora eu fiquei envergonhado. Tá acabando o primeiro tempo, né, cara? É. Acabou então. Primeiro tempo 1x0. Mas assim, o time... E tá certo. O Pocorrilha é um time fraco pra caramba. Parece que vai ser o... Como é que é? O saco de pancada do grupo. Mas o time apresenta, assim, uma qualidade incrível no toque de bola. Mano, tem jogada que sai aqui que é inacreditável. Ganso e Guilherme no meio de campo é muita genialidade. A gente acaba tomando um pouquinho mais de pressão na marcação, na defesa. Porque nenhum dos dois marca, né? Nem o Guilherme, nem o... Nem o... O Ganso marca. Mas aí o Romero voltando um pouquinho mais. Jogando Augusto, participando um pouquinho mais a marcação. O time vai. Ó, boa bola do Romero. Primeiro lance do segundo tempo. Vamos embora. Fagner, cheguei. Quase foi derrubado, cruzou pra trás. Ah, velho. Demorou um pouquinho, né? Demorou um pouquinho pra definir a jogada. Realmente não tava esperando essa bola logo assim. Mas vamos embora. Nossa. Olha o Pocorrilha. Olha o Pocorrilha chegando. Olha o Pocorrilha e o Walter. Rapaz, o Pocorrilha assustando. E vem de novo. Vem de novo o Pocorrilha e bateu o Walter. A bola voltou de novo. Só dá Pocorrilha. Só dá Pocorrilha. Vamos ver. Rolou. Trouxe. Bateu. Pra fora. Eita preula. Que isso. Tá. Pega, moleque. Só deu Pocorrilha agora, hein? Ih, rapaz. Ó. A bexiga do Pocorrilha. Ó, a bexiga do Pocorrilha. Chegou. Bateu pra fora. Que que deu que deu uma... Ó, eu vou ter que mexer. Porque o Paulinho ali cansou, eu acho, cara. Não tá conseguindo marcar. Tá faltando aquele... Aquele volante na frente da área ali. Então é isso que eu vou ter que mexer, moleque, cara. Vamos dar uma recuada. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar o Gans que cansou. Vou colocar o... Adianta o Paulinho. E aí eu coloco um volante aqui. O Danilo Barbosa, né? O garoto que sempre jogou bem. Vou colocar de volante aqui. Beleza. E aí eu trago o Paulinho um pouquinho mais recuado. Coloco ele como um meia de ligação. Não, peraí. Eu troco ele de lugar com o Guilherme. Cadê o Guilherme? Aqui, ó. Troca ele de lugar com o Guilherme. Troca ele de lugar com o Romero. Paulinho um meia de ligação. Beleza. Resolvemos o nosso probleminha na marcação agora. Paulinho e Danilo Barbosa. Acho que vai dar um jeito nessa marcação agora. Acabou, velho. Acabou eu fazendo cera aqui com o Walter. Acabou um a zero pra nós. Vencemos um a zero. Parecia que ia ser mais fácil no começo. Mas foi um a zero e valeu os três pontos. Agora a gente vai a quatro pontos. Espero que a gente esteja bem posicionado agora na tabela. Vamos ver lá. Vamos ver como é que ficou a tabela agora, né, mano? Tomara que os outros dois times tenham empatado lá. Que se empatou, aí vai virar líder do bagulho e aí já era. Vamos ver. Não, não empatou. Empatou. Empatou sim. Então a gente tá com quatro pontos. A mesma pontuação do Kurt Temoio. E beleza, moleque. Agora é só prestar atenção no que tá fazendo. Não perder mais nenhum jogo aqui. E ser campeão dessa bagaça, mano. Ser campeão dessa bagaça. Beleza? Tamo junto, moleque. Muito obrigado por ter assistido. Deixa o seu like, seu comentário. Lembrando que 600 likes eu solto mais um. Valeu? É nóis. E eu fui. Tchau, tchau. 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 Obrigado.